Apresados amiguinhos, resolvi dar uma segunda chance aos golgos, já gastei mais de 50 pontos, não encontrei o Pato Donald, não encontrei, aliás, boneco nenhum que me interessasse, né, eu tô meio desatualizado de desenho animado, né, vamos ver se, trocando de banca, aparece alguma coisa que preste. Opa, isso aqui é legal, hein, deve ser o grilo falante, né, do Pinóquio, esse eu vou guardar pra mim, ele abricou a boca, fogo, né, rapaz, eu não tenho dente, só na gengiva não dá, né. Hum, não faço ideia de quem seja esse cara, mas até que não é feio, né, um pirata, sei lá, um cara com uma caveira, vou guardar também. Aqui não vai não, deixa eu abrir aqui não, canivete. A arte de cortar coisas com o canivete é uma arte, né, ela tem que se especializar nisso daqui. Poxa, eu achei uns 5 desse bicho aqui. Outra coisa que eu achei legal, eu vi na banca, nessa nova banca, figurinhas do Amaré, parece que tem um álbum de figurinhas, não sei se eu vou comprar, cara. Quando eu era criança, isso aqui era um negócio meio pra menino e tal, mas eu achava legal, eu sempre gostei do desenho, né, do estilo. Eu sempre tinha uma parada assim, Amaré é uma parada qualquer, tá ligado? Olha aí que legal, bonitinho, né. Estão sempre meio pelados, uma coisa meio... Politicamente incorreta hoje em dia, vamos dizer assim, né. Amaré é o que? Pintar as unhas na cor preferida dele. Abri outro pra ver qual é. Amor pra mim é marca de paçoca, tá ligado? Olha aí que legal. Meio pelado, né, isso aí não é politicamente correto, hein. Abraços.